Fala pessoal, tudo bom com vocês gente? Maravilha então, estou chegando aqui de volta mais uma vez Como sempre né, que não pode faltar de jeito nenhum, é aquele abração fortíssimo aí para você Que sempre está aí prestigiando os meus vídeos, tá? Aí no canal, sempre dando aquele apoio, aquela força Nos comentários, nos likes, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Pedro e esse aqui é mais um 3D legal Que é o modelinho aí da Alcione, gente, olha só que top, gente, essa casa A casa ficou show de bola, tá? E você também pode fazer igual a Luciana, a Alcione fez, tá? Contrataram o meu trabalho, eu deixo na descrição desse e outros vídeos Tem meu e-mail de contato, caso você queira transformar a sua planta baixa em 3D, tá bom? Mesmo feita por você, a caneta, ok? Vai lá e contrata o trabalho da gente aí Transforma ela em 3D aí, ó, a Alcione fez isso aí, olha só que top Ela tem um terreno super grande, aqui embaixo Ela futuramente, tá? Ela vai fazer duas lojas, tá? Aqui, ó, aqui é um portão de garagem para o terreno lateral Que é deles ali também, tem acesso à casa Portão social aqui, que tem acesso à escada da casa, da residência em cima E aqui, um outro portão, que tem acesso ao quintal ali também, olha que top Uma varanda bonita na frente, uma fachada bacana que ficou, tá bom? Então nós vamos apresentar aí a casa, só platibanda, telhado embutido Isso aqui é a lateral da casa, olha A parte dos fundos do terreno da Alcione, eu criei que é um terreno super grande, tá? Mas tá aí, mas vamos aqui ver a casa ali por dentro Olha só, que show isso aqui, ó Só posicionar aqui, tá? Então o modelo assim, aqui nesse detalhe preto, ó Deixa eu chegar mais perto aqui, isso aqui, ó Seria a escada, tá? Uma escada reta, assim que entra no portão, você chega, sobe Tem essa área livre aqui, tá? Que é varanda lateral também, por cima ali Aí tem a varanda na frente, bacana aqui, ó Tá bom? E aí tem a casa ali, ó Deixa eu dar uma ajeitada aqui pra gente ver a casa por dentro Aproveita, vai dizendo aí Qual é a cidade que você tá vendo o meu vídeo Quero mandar aquele abração fortíssimo pra você lá nos comentários Eu falo do Espírito Santo Olha que legal E eu quero conhecer a sua cidade, beleza? Então aqui nós temos, nesse modelo aqui no meio, ó É um L aqui Tem a sala de tevera aqui, logo de frente pra varanda Jantar aqui, cozinha com bancada aqui, tá? Deixa eu trazer mais perto isso ali, ó Ali tem a cozinha americana ali, ok? Saída lateral Temos aqui a entrada pra lavanderia aqui, ó E dois quartos, tá? No fundo ali, ó Um quarto rosa e um azul, que é de um menino e uma menina Agora fica assim, ó, Alcione Qualquer coisa aí você me fala, tá bom? Ali na frente, ó Essa parte aqui é o quarto de casal Com o close, suíte, tudo bacana aqui, ó Nessa parte aqui Olha que show isso aí, ó A casa top, tá? Bem arejada, bem articuladinha Tem um banheiro social ali entre os dois quartos, ó lá Bacana demais ficou isso tudo aí, tá? É um modelo assim Que serve pra você se inspirar também Vai que você tá procurando aí Você tem um terreno grande assim, ó Quer fazer dois pontos comerciais embaixo, tá? Ou até mesmo pra alugar, vender Ou pra você mesmo utilizar E a casa em cima, ó Olha que show isso aí, ó Entrada social aqui E podendo aproveitar muito bem a laje, né? No caso da Alcione aqui, ó Vai ser um telhado emultido Além da laje, né? Mais pra frente, quem sabe, pode ser feito aí Uma outra construção ali em cima Deixa eu trazer um vídeo rapidinho aqui Aqui, gente Aqui eu tô na frente da casa, ó Onde tem a rua, ali os portões, ó Portão pras lojas, tá? Ali a fachada de frente Com a varanda logo por cima ali Bacana ali, ó Com aquela pestanha bonita Daquele tupete da laje ali É show de bola Isso aí fica muito top Aí a calçada estilo Copacabana Aí também, ó Pra ficar bacaninha E aí A portão de entrada social da casa É esse, tá? Aqui você entra pra casa, ó Aí foi colocado Alcione a escada nessa posição Você viu que eu te mandei um pequeno vídeo antes Tá? Onde você tem acesso A casa aqui Tá? Aqui a parte de baixo Que é o quintal ali Aquela lateral E tem o portão De entrada aqui, ó Olha aí Aí vamos sair aqui Pra gente entrar As lojas não tem nada dentro É só as divisões Que foi feita aqui, ó Tá? Marquise, bacana ali E aí a gente vai Entrar na casa agora Eu tenho acesso lá na casa Pra gente ver como ela ficou Por dentro lá Aqui um outro visual Da casa Aproveitando A gente vai entrar Aqui onde a gente tem sentido A escada ali Tá? Aqui, ó Lá Você tem uma visão da escada Lá embaixo Tá? Eu deixei aberto aqui Alcione Mas o ideal mesmo É fechar, né? Casa de chuva Bater na lateral Não molhar a escada, tá? Só pra gente ter uma noção aí, ó Aqui seria a porta da cozinha, tá? Mas não vamos entrar por aí Vamos passar aqui, ó Nesse lado aqui, ó E aí a gente tem acesso Aqui a varanda Aqui na frente, ó Tá? Varandão de frente aqui Entrando aqui pela sala Topten Colocada a porta é grande Aqui de vidro Quatro folhas Tá? Eu deixei esse nos modelos As janelas Com as barras pretas Tá se usando muito aí, ó E a sala De TV Seguindo sala de jantar Show, gente Eu não entrei nessa casa É a primeira vez Que eu tô entrando agora Com a câmera Nem fiz teste Pra ver se tá legal, né? Mas é assim Qualquer coisa Você me fala aí Tá, Alcione Ali a cozinha americana Com a bancadinha bacana Lá, lá Gente, aqui tudo Ficou isso aí E aí eu tenho Aqui Dois quartos Deixa eu ver aqui O quarto Um rosa Rosinha aqui Tá? E o azul Eu só não sei Qual é que é deles Qual é o azul Qual é o rosa A posição E aí tem um banheiro social Legal também No meio dos dois quartos E o outro quarto aqui Tá? Que é um Entre azul e branco Aí detalhe top Aí no quarto Ficou show também Tá? Aí nós temos Deixa eu ver aqui Mais o que Que falta Aqui o meio da casa Ah, o quarto de casal Aqui, ó Entrando aqui Ó, que show Quartão de casal Ele é menor um pouco Porque ele já tem closet Ele tem Ele tem banheiro Tá top o quarto Ó, super completo Tem a suíte Tem o closet Então não tem Precisão de você Fazer um quarto gigante Já que você tem Um closet Aqui, ó Tá? Aí no No projeto Quarto de frente Com a janela Pra varanda aqui Joia Olha que bacana Esse visual aqui Gente, é tudo de bom Em casa bem articulada Tá bem feita Ah, vamos passar lá Na cozinha aqui, ó Aqui na sala de jantar Aí a gente tem A cozinha aqui Ó, a bancada Que bacana aqui, ó Com o granito São Gabriel Tá? Aquele pretinho Bacana A cozinha A pia da cozinha Tá? Eu botei aqui Tá, Alcione, ó Pra não ficar descosta Tá? Quem tá aqui na cozinha Não ficar descosta Só uma ideia Tá bom? Não sei qual é a posição Que você vai colocar aí, né? Eu sempre coloco assim Pra pessoa ficar de frente Para a TV Para a sala de jantar Pra quem tá aqui Não tá descosta Tá? Ali a lavanderia aqui, ó Espaço pro serviço Bem ligada a cozinha ali Podendo ser usado Como uma dispensa ali, né? E colocar a lavanderia aqui Nessa parte aqui Tá? Isso aí é só uma ideia Fica legal também Bem próxima cozinha aqui Tá? Então tá aí Mais um 3D Legal Vamos sair aqui Finalizar o vídeo Por aqui Espaço bacana Aqui Essa sala ficou show Uma sala super grande, né? Olha Olha que top Isso aí Essa casa com rebaixamento De gesso Fica top Aquele gesso Trabalhado Bacana aí Assim que o programa Atualizar Mais pra frente Com novas atualizações Vai passar a trabalhar Com rebaixamento de gesso Bacaninha ali no teto Nos desenhos Vai ficar muito top Então eu vou ficando por aqui Qualquer coisa aí Alcione Você me fala Tá? Por favor Diz como ficou o desenho Você também pode participar Aí nos comentários Diz lá como ficou A casa da Alcione Aí O que você mudaria na casa Será que dá pra mudar Alguma coisa? Ou tá bacana assim Eu acho que tá top Um abraço E até lá Até o próximo vídeo Tchau Tchau